A classificação é uma coisa que eu gosto muito, vou ser bem sincero, normalmente consigo fazer boas voltas, mas aqui nesse sistema de classificação ainda que eu particularmente gosto bastante de apenas poucas voltas e sem uma sequência de Q1, Q2 e Q3, acho que torna mais emocionante, mas também, vamos dar um exemplo, se a gente comete um erro no final da primeira volta na última curva, você já abre a última volta mal, então não permite o menor erro, fiquei muito feliz quando eu vi no painel o tempo da primeira volta, arrisquei um pouco mais a segunda, me arrependi porque passei um pouco do ponto, mas significa que a primeira já tinha sido realmente bem no limite, enfim, feliz com o resultado, feliz com o trabalho que a gente fez, eu sabia que a volta era boa, mas eu discordo quando alguém talvez fala não, é imbatível, tipo, porque é estoque caro isso daqui, não existe isso, a gente sabe da capacidade de todos os pilotos, de todas as equipes e eu tinha razão em ficar nervoso porque o Lucas chegou muito perto, enfim, acabou dando certo ali, rezar e secar, foi uma combinação, mas ele esperou até o último carro passar para de fato poder comemorar e a gente merece esse dia, foi muito trabalhado.